Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição O que que tá rolando? Olha pra você Eu nem queria ver, mas caramba, te atropelaram Acho que tô sacando, deu pra entender Parece que eu sou Kona e vocês se misturaram Por causa do dedo que cê comeu, sou Kona tá preso, mas cê viveu Se eu poderei mexer, ninguém venceu, mas fica sereno, mas forte sou ela Quero 10 segundos, consegue, garoto, cê troca com ele, destoca de novo Do meu poder cê vai sentir o gosto, já que meu aluno tá olhando, então vou me exibir um pouco Já tá muito claro, você não dá conta, não acertar nem sequer a minha sombra É todo tão mal, querendo me interpronto Te faço de otário só pra tirar onda, o feiticeiro mais forte do mundo Com poder insano, passado absurdo, levando você e os que te vê junto Esse sim é o rei do Jujutsu, quem que você tá chamando de fraco? Bicho feio, vou te dar um esculacho, como eu muguinho sabe eu sou intocado Só um segundo a hora do aprendizado, você realmente quer lutar comigo? O cara tem zero noção do perigo, sou seu poder, olha só que fofinho Vou te mostrar o que é expansão de domínio Dedo puxou, a venda cai, ainda não notou Se não escapa mais, pra você acabou E oi que tem, cai, morreu, puxou Você não entende, não tem repente, essa informação que explode sua mente Não compreende, não sabe o que sente Raio no reino do Deus, olha em tua tente Você perde a noção, de sua percepção Toda e qualquer ação, em vão Meu domínio é infinito Sim, eu sou o mais forte Tudo vem, de uma vez Até que Você é mole Arranquei A sua cabeça ainda pisei nela Sim, eu sei Que esses vilões planejam minha queda Tô falando o sistema, é um lugar muito sujo Usando a minha ausência pra matar meu aluno E isso me irrita e me deixa puto E seria bem fácil eu matar todo mundo Mas não Escolhi a educação O futuro da nação Sensei, mesmo ou não Sendo meu estilo, escolhi a revolução Ataque a escola, invasor a espreito As prioridades, o aluno é a primeira Todos aos postos, preparem a defesa Até que, de repente, surgiu uma barreira Ah, tá beleza, agora entendi É que essa barreira foi feita pra mim E os coitados acham que tem chance E assim, vou te dar um spoiler, não muda o fim Veja a morte enquanto eu vou Acho que dessa vez eu vou pegar pesado Esse golpe será tão poderoso Que nem saberão se você foi exaltizado Você não entende, não de repente Foi uma ação que explode sua mente Não compreende, não sabe o que sente Eu no reino do Deus, olho com a frente Você perde a noção De sua percepção Tudo em qualquer ação E vamos Meu domínio é infinito Se eu sou O mais forte Tudo vem De uma vez Até que Você morre Se o suco na reviver é Talvez complique Ao invés de 10 segundos Eu Levaria 20 Essa música já está disponível na sua plataforma digital preferida Link na descrição E aí E aí 7 minutos Satoru Gojo O feiticeiro Juju, seu mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Manis, seus vão reinar No dia que eu tiver morto Satoru, Satoru, Satoru Corre, Satoru, Satoru, Satoru Corre, espera o Sukuna e fica tranquilo, eu sou mais forte aqui Já que meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir Exorcizando o cadarro, maldição encontrada Cabeças arrancadas, olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versus, antes de irem pra luz Vão ver meus olhos absurdo, expansão de domínio Morioko Show, percepção e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico não, quando percebeu tudo em sua volta Não vai dar pra fazer nada Morre, sério que isso é jogo que tinha me matado Mano nem se preocupa porque você é fraco Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis, bando de covarde com suas traições inúteis Pois sou a revolução mesmo que não me escutem, escutem Revolução Revolução, revolução, revolução Revolução, revolução, revolução Vou pegar pesado Respeito sem ser Não tem ninguém como eu Sou feiticeiro, sou um beijo Maldições perdem versus, antes de irem pra luz Vão ver meus olhos da luz O feiticeiro Juju, sou mais poderoso Desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Goi! Satoru, Satoru, Satoru Goi! Satoru, Satoru Satoru Obrigado.